Olá, sou a Lara Soura do Sexto B e hoje vou ler um livro com a minha família que se chama Onde Vivem os Monstros? Textos e ilustrações de Maurício Sendak, editora Calandraca. Na noite em que Max vestiu-se o seu fato de lobo e começou a fazer travessuras a torto e a direito. A mãe chamou-lhe, Monstro! E Max respondeu-lhe, Vou-te comer! Então, ela mandou-o para a crema sem jantar. Naquela mesma noite, no quarto de Max surgiu uma floresta que cresceu. Cresceu até o teto ficar em coberto de trepadeiras e as paredes se tornaram no mundo azul. E brotou-lhe um oceano com um barco só pera Max, que partiu a navegar através das noites e dos dias. Semana após semana, durante quase um ano inteiro, até chegar ao lugar onde vivem os monstros. E quando chegou ao lugar onde vivem os monstros, eles soltaram os seus terríveis rugidos e rangeram os seus terríveis dentes. E reviraram os seus terríveis olhos e mostraram as suas terríveis garras. Até que Max disse, Todos calados! E amansou-os com o seu truque mágico, fitando os seus olhos amarelos sem pestanejar uma só vez. E eles ficaram terrorizados. E disseram que ele era o maior monstro de todos. E proclamaram-no o rei de todos os monstros. E agora, gritou Max, Vamos à festa! Agora acabou-se, disse Max, e mandou os monstros para a cama sem jantar. E Max, o rei de todos os monstros, sentiu-se tão sozinho que desejou estar onde alguém só tivesse olhos para ele. Então chegou-lhe um cheirinho a coisas boas vindo do outro lado do mundo. E deixou de querer ser o rei do lugar onde vivem os monstros. Mas os monstros gritaram-lhe, Por favor, não te vás embora! Vamos comer-te? Gostamos muito de ti! E Max respondeu, Não! Os monstros soltaram os seus terríveis rugidos e rangeram os seus terríveis dentes. E reviraram os seus terríveis olhos e mostraram as suas terríveis garras. Mas Max meteu-se no seu barco e despediu-se. E navegando durante quase um ano inteiro, semana após semana e dias a fio, voltou à noite do seu quarto, onde o aguardava o seu jantar. Que ainda estava quentinho.